Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber o motivo da troca de atores da novela Vencer o Desamor. A novela, que atualmente está sendo exibida pelo SBT, houve uma troca de atores e você vai saber o motivo agora. O ator que interpreta o personagem Lino, que entrou em alguns capítulos após a novela ser iniciada, foi substituído. Leonardo Daniel foi o escolhido inicialmente para interpretar Lino, um dos principais vilões. E agora fomos surpreendidos com a reviravolta e o personagem Lino agora está sendo interpretado pelo ator Marco Trevinho. Mas por que dessa troca, Eugênia? Vou te contar agora. Vencer o Desamor foi gravado durante a pandemia e o ator Leonardo Daniel, na qual interpretava Lino no início da novela, teve que deixar a novela devido ao estado grave que ele atingiu quando contraiu a Covid-19. Depois de ficar nos cuidados intensivos, o ator conseguiu se recuperar e com isso viver de forma diferente. Quem é Marco Trevinho, Eugênia? Ele é um ator mexicano que já participou de um grande número de novelas como Rosa Diamante, Daniela e Desejo Proibido, entre outras. Ele atualmente tem 59 anos. Após o anúncio de sua incorporação à novela, Marco enviou uma mensagem agradecendo a oportunidade de participar de Vencer o Desamor e ao mesmo tempo desejou rápidas melhoras a Leonardo Daniel. E aí, gostaram da troca? O que acham da atuação deste ator? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, hein? Gostaram? Quero a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários. Se você ficou interessado em mais notícias latinas, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostou, deixe o seu like, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus